Como é bom rever o passado, né? Ainda mais vendo um carro bonito desse. Quem já conhecia, matou a saudade e quem não conhecia, acabou conhecendo, né? E agora vamos para o quesito novidades, né? A gente vai mostrar o vídeo de divulgação do novo Smart. Vamos ver? Ícone da indústria automotiva, o Smart Forte 2013 chega ao Brasil. O modelo que já vendeu mais de 1 milhão e 300 mil unidades no mundo todo, está com um novo visual, mais esportivo e cheio de personalidade. Criado para romper paradigmas, o Smart Forte continua com as mesmas dimensões que são ideais para a mobilidade em grandes centros urbanos. Ele segue o seu princípio básico de ser um carro para dois ocupantes e sua bagagem. São menos de 2,70 metros de comprimento que surpreendem internamente. A ergonomia é comparável a carros de porte médio. O compartimento de bagagens carrega até 220 litros, subindo para 340 litros até o teto. As mudanças no design do carro começam pela nova localização do logo que está maior e agora fica no centro da grade do radiador. Na dianteira há novas entradas de ar e grades com novos elementos tridimensionais que dão um aspecto mais moderno ao Smart. Na versão MHD, a grade superior possui uma moldura com friso preto e nos modelos Turbo, o contorno é prata. Além disso, as versões Turbo, Coupé e Cabrio também receberam novas luzes em LEDs, de uso diurno. Outro diferencial entre as duas versões é o spoiler que é preto na versão MHD e da cor da carroceria nas versões Turbo. Os spoilers laterais seguem a mesma combinação de cores e os espelhos retrovisores têm a mesma cor do Tridium para todos os modelos. Já as rodas tiveram medidas unificadas e estão mais largas. As rodas de liga leve de 15 polegadas têm diferentes desenhos para cada versão. Para combinar com os novos detalhes da dianteira, a traseira também ganhou novidades. O spoiler, que tem uma estrutura hexagonal e uma faixa prateada, foi integrado ao para-choques. Como usa a dia, sempre foi característica da Smart. A marca decidiu ampliar a gama de cores para os modelos Turbo, que ganhou o tom cinza-fosco. Por dentro, o Smart também traz novas soluções. Há novos acabamentos em três diferentes cores nos modelos Turbo, preto, vermelho ou beige. No MHD, o padrão é preto. O indicador do funcionamento do airbag do passageiro foi reposicionado. A luz que finaliza a ativação do equipamento está mais evidente. Os modelos Turbo possuem também um novo sistema de áudio-navegação multimídia original de fábrica. O equipamento inclui uma tela touchscreen de 6,5 polegadas, reprodutor de CD, MP3 e DVD, entrada para SD card e conexão Bluetooth. O motorista conta também com sistema de navegação via GPS com mapeamento do território brasileiro em português. Desde o seu lançamento, o Smart Ford 2 criou novos paradigmas de segurança para os carros compactos. A célula de segurança reforçada, o Tridion, faz com que o carro atenda todas as normas de segurança, tanto americanas como europeias. Além disso, possui controle eletrônico de estabilidade, Hill Start Assist para auxiliar a arrancada em subidas, freios ABS e Hydraulic Brake Assist que intensifica a força do freio em uma situação de emergência. O Smart Ford 2 é equipado com câmbio Soft Touch, automatizado de 5 marchas. Nas versões turbo, as marchas podem ser trocadas por meio de borboletas no volante. Para elevar ainda mais a economia do modelo MHD, essa versão do Smart Ford 2 vem com o sistema Start Stop, que desliga automaticamente o motor quando ele não for necessário, como em semáforos. O motor volta a funcionar instantaneamente assim que o motorista tira o pé do freio. Com esse sistema é possível reduzir o consumo de combustível entre 4,3 e 4,7 litros a cada 100 km rodados. Menor consumo e menor emissão de poluentes. Todas as mudanças propostas para a linha 2013 do Smart vêm de encontro com a essência do veículo. Proporcionar mobilidade urbana de maneira inteligente.